Olá, eu sou Josi Malheiros, tenho 34 anos, eu venho de uma comunidade chamada Ilha das Cinzas, que está localizada no município de Gurupá, na região Marajoara, no estado do Pará. A Ilha das Cinzas é habitada por cerca de 49 famílias. Por ser uma comunidade da Amazônia, sabemos que o acesso à política pública é muito precário, então na comunidade não se tinha energia elétrica, os sistemas de educação e saúde muito mais precários, não tinha escola, a única que tinha era uma professora que ministrava a aula na casa dela e aí a gente se deslocava para a casa dela, a remo, não existia transporte escolar, nem se falava, meu pai ia iniciar as aulas, meu pai colocava logo uma canoa e um remo para cada um, fazer o seu deslocamento e se estava chovendo, levava uma roupa numa saca para chegar lá e trocar. Então foi assim que nós conseguimos aprender a ler e escrever. No final já da década de 90, apareceu na comunidade uma ONG chamada FASE, ela é uma ONG nacional que estava atuando na Amazônia, a gente vivia com os problemas da pesca, porque as atividades eram desordenadas, predatórias, enfim. E aí a pesca do camarão estava vivendo em conflito, porque todo mundo pescava camarão, a única atividade, e aí estava existindo conflito entre famílias. E aí essa ONG foi conversar com essas pessoas, chegou, reuniu um pouco a comunidade, e aí nós começamos a conversar e contar os problemas e eles se solidarizaram. Eles foram trazendo informações, dizendo como que se podia organizar, e nós chegamos à conclusão uma hora que, de forma individual, ninguém ia chegar em lugar nenhum. Eles pregavam isso. Nós podemos trabalhar de forma coletiva e vocês avançarem. Criar uma situação aqui que vocês possam melhorar de vida. E esse era o nosso principal propósito, inclusive o meu. Em 2000 nós criamos a associação. E aí quem que vai assumir os cargos, porque precisar do pessoal da comunidade para enfrentar, para fazer as organizações. E aí eu fui uma das convocadas porque eu sabia ler e escrever. Tinha aqui para a administração. Após criar a Associação dos Trabalhadores Agros Ativistas da Ilha das Cinzas, eles pegaram a gente e colocaram para a formação. Formação em Belém, formação em Macapá, onde tinha algum evento que tratasse sobre sustentabilidade, sobre geração de renda, igualdade de gênero, nós éramos convidados. E aí a associação passou a ser a representação da comunidade oficialmente. Quando foi em 2005, nós ganhamos o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Nós vencemos a etapa regional e nacional. E aí esse prêmio nos mostrou que a gente estava no caminho certo. Ele nos fortaleceu. Em algum momento a gente achou que nós somos mais uma dessas comunidades da Amazônia, mas que todo mundo faz um trabalho igual. E aí quando foi seis anos depois, nós ganhamos o prêmio da FINEP, que é o prêmio de tecnologia social que nos deu direito a um milhão de reais. E foi muito importante porque nós trouxemos a Embrapa da Amapá para trabalhar com a gente na área da pesquisa, porque a gente tem muito conhecimento popular, conhecimento tradicional. Mas a gente é carente de pesquisa, né? Não existe energia, né? Primeiro não tem. A energia que funciona, ela gerava através de motor. Então, tu passava um geradorzinho lá acoplado com um motor, passava três horas funcionando para te assistir a novela e bater o açaí, né? Preparar o açaí para o consumo e gelar um pouquinho a água, né? Então, hoje, através dos projetos que nós instalamos na comunidade, fazendo esses testes de energia solar, na sede da associação, nós passamos por vários problemas, né? Primeiro, com o fornecedor, com a pessoa para instalar, com assistência técnica. Mas nós passamos os dois anos aí, isso pode esclarecer muitas dúvidas para as famílias. Hoje, dentro da Ilha das Cinzas, a gente conta que 30% das famílias já possuem o seu próprio kit de energia solar. Nós temos um contrato com uma empresa de cosméticos, que nós fornecemos os insumos da biodiversidade. E isso a gente busca muito em empresas que compactuem com o sistema de trabalho, né? E nós fazemos avaliação e planejamento de safra. 95% das fornecedoras são mulheres e elas que decidem se a gente continua ou não com o trabalho. Hoje, as outras comunidades, elas podem fazer porque elas têm um modelo a ser seguido. E o que mais me traz, assim, ainda, me sustenta, é mostrar e dizer que nós fazemos parte de um Brasil que ele não é conhecido, ele é desconhecido. Mesmo as pessoas da nossa região, não é assim, a gente quer dizer, ah, o pessoal de fora não conhece a Amazônia. Mas mesmo, às vezes, as pessoas que estão lá dentro, as organizações, as pessoas, as universidades, centros de pesquisa, eles não conhecem a realidade. Então, é muito difícil alguém pensar num desenvolvimento, tomar uma decisão aqui. É muito fácil tomar uma decisão aqui, né? Sendo que não conhece lá e acaba prejudicando todo mundo. Então, a gente precisa entender a natureza para pensar o processo lá dentro, né? Se eu penso que eu vou instalar uma fábrica de concreto lá dentro, considerando que a minha água, a minha terra lá, a água todo dia molha, né? O que é que vai acontecer? Vai cair. Então, esse entendimento dos todos tem que acontecer com todos, não só com a gente, mas nós temos que saber repassar para que não sejam pensados. Nós recebemos muita gente aqui, inclusive do Rio de Janeiro, da Universidade Rural, do curso de mestrado de sustentabilidade, fazendo prática lá na Ilha das Cinzas. E é isso que nós queremos, nós queremos continuar, né? Ser a solução para muitas pessoas, né? Da nossa realidade. Meu Deus! Aplausos 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 Obrigado.